Em 2012, o Brasil rachava o bico com a história que o Sergião Berranteiro contou em Rede Nacional. Sou de Sergião Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto. A fama foi tanta que Sergião participou de diversos programas de TV como Eliana e Pânico, cativando o pessoal pelo seu jeito bem simples e espontâneo. Porém, mesmo com todo o sucesso, ele ainda morava em Trindade, no interior de Goiás, em uma casa simples deixada pela mãe antes de falecer. Por isso, o eterno Matador de Onça pediu ajuda para conseguir reformar o imóvel, que estava com problemas na estrutura, e também para comprar móveis novos, pois os deles estavam em estado deplorável. Ao saberem das suas dificuldades, a galera do canal do YouTube South America Memes promoveram uma vaquinha online e conseguiram dar uma...